Oi é o Wigan da C3, moleque toca o terror Representando as quebradas do funk do interior É o Murilas revendo caralho, fonte do funk SP Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Colô na goma, um abraço, estourei mais um cabaço A novinha delicada da quebrada eu logo traço E lá na goma, um abraço, estourei mais um cabaço A novinha delicada da quebrada eu logo traço A novinha delicada da quebrada eu logo traço O comode é desse jeito, primeiro nós subuspeito A piroca, a pepeca, forma um casal perfeito Vou fazer do seu jeitinho, violento com carinho Bem disfarçadamente, socialmente escondidinho Mas eu falo pra você, ninguém pode saber Se contar pra tuas amigas nunca mais vai se envolver E lá na goma, um abraço, estourei mais um cabaço A novinha delicada da quebrada eu logo traço E lá na goma, um abraço, estourei mais um cabaço A novinha delicada da quebrada eu logo traço Logo, 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 logo traço Logo, 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 logo A novinha delicada da quebrada eu logo traço A novinha delicada da quebrada eu logo traço O que é o ponte é desse jeito Primeiro nós supuspeito A piroca e tua pepeca Forma um casal perfeito Vou fazer do seu jeitinho Violento com carinho Bem disfarçadamente Socialmente escondidinho Mas eu falo pra você Que ninguém pode saber Se contar pra tuas amigas Nunca mais vai se envolver E lá na goma Um abraço Estourei mais um cabaço Na novinha delicada da quebrada Eu logo traço E lá na goma Um abraço Estourei mais um cabaço Na novinha delicada da quebrada Eu logo traço Logo traço Logo traço Na novinha delicada da quebrada Eu logo traço Prolosão da quebrada 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 daí da quebrada 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 daquando ebrada da quebrada 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 Obrigado.